Sejam muito bem-vindos ao primeiro super unboxing de One Piece no canal, cara, One Piece Card Game tá chegando aí com tudo no Brasil, cada vez mais angariando fãs, angariando novos jogadores e jogadoras E eu tô cada dia que passa mais apaixonado por esse jogo, gravei um unboxing com review recentemente de um starter deck que vai ao ar ainda essa semana no canal Então se você não quiser perder, já se inscreve aí e eu tô querendo trazer muito mais conteúdo de One Piece, então como sempre vou pedir pra vocês, vocês que são fãs de Magic e ou de outros card games e tem curiosidade pelo One Piece Cara, já deixa o likezão aí, já deixa o comentário pra esse vídeo aparecer pra mais pessoas E você que já é jogador ou jogadora de One Piece já há um tempo, já tá manjando tudo, já manja muito mais do que eu provavelmente Também dá aquela moral porque eu acho sim, né, quanto mais pessoas produzindo conteúdo, falando sobre o jogo, mais chances do jogo chegar a mais pessoas ainda E a gente tem uma comunidade cada vez maior, o que eu acho que é muito importante pro One Piece realmente crescer cada vez mais no Brasil O nome, enfim, o nome do jogo já é muito grande, tem agora a série na Netflix, né, além do anime, tem agora aí a live action que tá incrível Se você não assistiu ainda, tá muito legal E eu acho que é um jogo que pode aí, né, trazer uma galera que às vezes nem joga muito card game pra dentro do mundo dos card games Eu tô com duas boxes aqui de Kingdoms of Intrigue, né, Kingdoms of Intrigue É, tem 24 boosters e cada booster vem 12, né Ela tá chegando no Brasil esse mês, quem me mandou essas duas boxes foi a Epic Game, parceiraça aqui do canal Onde não só você encontra produto selado de One Piece, cartas avulsas e também toda sexta-feira tá rolando o semanal de One Piece Próxima sexta-feira estarei lá jogando com o deck pré-montado, é isso, quero jogar esse semanal aí com o deck pré-montado Sei que eu vou apoiar muito, mas eu quero ver quão divertido pode ser essa experiência Eu não vou abrir os dois hoje, acho que poderia abrir os dois, poderia ficar um vídeo aí insanamente gigantesco Mas eu acho que vocês assistiriam, então eu vou fazer um desafio Eu vou gravar os dois unboxings, tá, estou soltando esse primeiro hoje Pra soltar o segundo unboxing eu vou pedir pra vocês 100 likes Só isso, cara, 100 likezinhos aí nesse vídeo e eu solto o segundo unboxing pra vocês, beleza? É isso galera, estou aqui abrindo a box junto com o site aqui da Liga pra ver os preços, os valores Já estou vendo que tem carta aqui valendo quase 4 mil reais, é isso Eu tava conversando com uma amiga hoje, inclusive a Elô, a Elô tem um canal no Instagram Ela que me ensinou a jogar One Piece, é... eu não vou conseguir abrir isso aqui fácil, né? Já devia ter chegado aqui com isso aqui aberto, né Tiago? Parabéns Não, eu gosto de abrir enquanto eu converso com vocês A Elô, ela me ensinou a jogar One Piece, né? A gente tá até marcando depois de jogar de novo, aí ver se a gente se encontra na app, fazer um encontro Pra ensinar mais pessoas, tô vendo bastante gente interessada Tenho tentado ensinar a galera da comunidade do Diário Plano em Alta É um jogo que eu tô sentindo que ele ainda tá vindo um pouco devagar, né? Não sei ainda se as outras lojas também ainda não tão querendo trazer, não tão querendo investir no jogo Ou tão trazendo pouco, tão com medo Mas a grande questão é que normalmente, assim, vem essa primeira leva de produtos, né? A galera, cara, fã, os jogadores, a galera que joga competitivamente ou a galera que só coleciona Já compra logo, né? E aí acaba ficando mais escassos produtos E por isso, obviamente, quem quer jogar mais competitivamente ou colecionar Acaba não tendo tanto lugar, tantas, né? Tantas cartinhas aí pra poder comprar E aí realmente o preço fica muito alto Então aqui, ó, o preço da carta mais alta que eu tô vendo aqui É o personagem Sabo Eu não sei se é assim que se fala, tá? Eu não conheço esse cara ainda Já falei isso em alguns vídeos, vou falar isso em outros também Eu assisto o anime, mas comecei a assistir recentemente Então ainda estou aí no episódio 90 e pouco, quase 100 Tô entrando na saga de Alabasta agora Então não conheço, obviamente, todos os personagens, tá? E aí tô vendo aqui, cara O segundo é o Don Quixote, né? Do Flamingo, né? Uma versão incrível ali, full art Quase mil reais É... bem Vamos ver se a gente consegue abrir Algumas cartinhas bem legais aí Dessa coleção Boosterzinho, ó Bem legal, né? É... Vem 12 boosters, né? Como eu já falei Aqui tá dizendo que é para idade 6 ou mais, né? Diferente aí do Magic Que é pra 13 ou mais O One Piece Ele é um jogo que eu honestamente acho Um jogo fácil de se aprender Você numa tarde jogando E também ele é fácil de aprender Mas ele é difícil de abrir, né, rapaziada? Sou só eu Cara, com o Magic eu tenho uma facilidade Assim, bem de boa Pra... pra abrir Ah, ele tem um bagulhinho Ah, ele tem um bagulhinho aqui, ó Ah... Aí meteu louco, rapaziada Que é isso, cara? Aí, a galera agora Que já tá acostumada a abrir post Deve estar aqui em casa Aliviada, né? Devia estar aí Meu Deus Desesperada comigo E agora tá mais aliviada Bem Ah... Eu tava falando alguma coisa Acabei esquecendo Me perdi A gente continua aí E... e depois a gente vai As primeiras cartinhas ali Ah, tava falando É... acho que era a idade, né? Mais seis Bem fácil de jogar o jogo, né? É... não achei tanta dificuldade assim É... Olha o Karu aí, ó É o passarinho da Vivi, né? É... essa parte eu já cheguei Essa parte eu já cheguei É... aqui embaixo a gente vê, né? Tem a letra... É muito pequenininho Acho que a câmera não vai nem conseguir focar Mas aqui embaixo dá pra ver a letra C De cartas comuns Dá pra ver, ó Por exemplo, essa é comum ainda Ah, e essa já veio uma em comum Nespalm Cannon Essa ainda é uma em comum E aí nós temos a nossa Primeira rara Que já é uma rara Foio, beleza? Spider Web Tá? E aí a gente vai ter aqui, ó Charlotte Amanda Também foio Também rara E aí... Ué! Não veio... Ué! Cadê... Ué! Não era pra vir os dons? Deixa eu... Não era pra vir dons? Todo... todo... Ué! Calma aí Deixa eu... deixa eu contar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Tem doze cartas Mas não veio dom Tá bom Sei Eu achei que vinha dom Ó, vai ser muito mais... Ó, porra Agora sim, né? Ele tem uma... um pequeno rasguinho em cima Ó, que dá pra abrir Nossa, eu nunca tinha visto isso Gente, vocês... Vocês jogam outros card games Já viram isso? Em outros boosts, em outros card games? Eu nunca vi isso na minha vida Rabian Jiolla Shinjiao Kung Fu Hugan Ah, isso aqui, mano Olha o tamanho do título dessa carta Meu Deus Otama Barrier Flapping Thread Em comum My... Yats Em comum Mais uma em comum Mr. Four Mr. Four ainda Apesar de eu já ter começado a saga do Barack Works no anime Eu ainda não vi o Mr. Four, não E aí nós temos o... Uiti Nossa rara E tem... tem uma que é ultra rara, né? Ooooooooh Don Quixote do Flamingo De 10 manas 10 mil de poder verde The 7 warlords of the sea Don Quixote Pirates On play Até... Up to a total of 3 of your opponents Rested Leader And characters Cards will not become... Opa Até 3 Caraca Até 3 Personagens Ou líder Ou líder, né? Do seu oponente Que estiverem Virados, né? Rested Eu gosto de falar Dormindinho Rested Descansandinho Eles não desviram Na refresh phase Caraca É Gente Não veio don Eu acho que é isso Assim Não sei se é uma mudança É... Não sei se é uma mudança Dessa coleção do OP04 Mas eu abri boosters De OP01 e 02, né? Não cheguei a abrir Boosters de OP03 Mas todos os boosters Vinham com dons, né? Enfim Deixa nos comentários, rapaziada Vocês que estão Mais ligados do que eu Ó Mais um carrozinho É... Eu ainda não tô, galera Investido, tá? No... No competitivo De One Piece Não tô investindo ainda Eu tô muito na descoberta Do jogo ainda Então eu realmente Não sei falar pra vocês Assim, quais as cartas Eu acho que jogam Que não jogam Eu sei pelo... Pela... Enfim, habilidades, assim Que eu julgo Pelo meu conhecimento De card game Que me parecem ser Cartas boas ou não, né? Ó o Capone Gag Beige Ó o Capone Boladão É raro, né? É raro Tem uma raridade maior Do que essa rara Se eu não me engano Cara, eu gosto muito Das cartas de One Piece Eu acho muito maneiros Nós vamos ter Crocodile Olha ele aí, ó Crocodile Boladão Esse cara que tá quase aparecendo No anime Pra mim Mas ainda não apareceu Ó Eu vou ler Eu vou ler As habilidades De todas as cartas Ou será que fica muito Muito grande o vídeo, né? Talvez fique muito grande Mas o Crocodile Quando você joga ele Você bota o don menos 2, né? Você pode devolver O número específico de dons Ou seja, no caso Dois E Se você Se o seu líder O tipo de líder Inclui Baroque Works Adiciona até um Uma carta Do topo do seu deck Para a sua Para a sua Pilha de vida Para a sua vida E no seu Quando o seu Oponente Ataca Uma vez por turno Você pode dar o don Menos um Comprar uma carta E Trachar uma carta Da sua mão Cara, me parece bom, né? Pesado Pesado Grande Ai, pô Eu lembrei agora, cara Nossa Eu queria muito Ter participado Do pré-release Dessa coleção Rolou Semana passada Na Epic As vagas foram Limitadíssimas E a comunidade Gente, sério Galera do One Piece Acabou com As vagas Em pouquíssimas horas Como as vagas Eram limitadíssimas Acabou Olha o Tony Tony Chopper Formato Bicho bolado Acabaram as vagas Em pouquíssimas horas Quando eu abri O site Da Epic Para pegar A minha vaga No pré-release Não tinha mais Eu fiquei triste Fiquei triste Queria muito ter feito Vlogzinho de pré-release De One Piece Mas tudo é certo Próxima edição Eu estou lá Próxima edição Eu estou Opa Ó Kairos Mais uma cartinha rara Ó Bonito Mais um foil Bonito Vem dois foil Por booster Né E Essa é super rara Super rara Minha primeira super rara Da booster box Tá É o Pell De Alabasta Vermelho E é o seguinte Quando ele ataca Se ele tiver um dom Né Você dá Knockout Né Em até um dos seus Dos personagens Dos oponentes Com poder Quatro mil Ou menos Caraca Forte Isso Né Quer dizer Não sei Parece ser bom Não sei se é tão forte Mas Parece ser bom Vou até deixar ele aqui Separadinho Porque é uma super rara Depois eu vou conferir Aqui ó Não me parece aqui ó Que tá nas cartas mais caras Não Tá Não me parece que Que tá nas cartas mais caras Não Enfim Vamos voltar lá O One Piece Ele tem uma coisa Que eu percebi Que é A questão do Das cartas Rara É É É Ó Chaca Nossa primeira rara Né E aí Nós temos aqui O King Também uma carta rara Onplay Drama card Custo sete Oito mil Joga ele E compra uma carta E aí Boa essa carta? Não sei Achei esquisito esse Esquisito esse desenho Né Não entendi muito bem não Tá Beleza Uma super rara Por enquanto na box É Então assim É isso né Tipo Eu particularmente Sou uma pessoa Que eu gosto muito De colecionar E de ter cartas Foil Full art Etc e tal No Magic Eu sou muito assim Cara Eu gosto de ter deck Pimp Cara No Cara custou um Três mil Bom Maneiro Sange No One Piece Não dá não rapaziada No One Piece Não dá pra brincar com isso não Porque é É isso aqui É trezentos Quatrocentos Quinhentos reais Mil reais Três mil reais Opa Don Quixão Mas eu acho que Esse líder aqui Eu acho que Acho que líder Não é muito caro não né Eu acho que não né Tem a versão Essa versão aqui Com ele sentadinho Bonitinho Full art Foil Tá quase mil reais Essa versãozinha aqui Eu acho que não tá Acho que tá de boa né Acho que não Não tá Não tá Grandes coisas não Pelo menos que eu tô vendo aqui agora É Não me parece Estar caro Essa versão não tá É E não é foil também né Mas beleza É o líder Roxo e verde No final do seu turno Você Você Deixa dois Dons Seus ativos Interessante hein Interessante Esse doflamingo É doflamengo Nossa rara É o Ravenly Fire E a miss valentine Mikita O nome dela é Mikita Ih tem mais uma carta Eita Será que é um dom? Oh que coisa linda Nossa Esse dom deve ser caro Deve tá uns 20 contos Ou mais né Will you call me your shipmate But if we ever see each other again Não é o contrário né É mangá né Gente tem muitos anos que eu não leio mangá Mangá é da direita pra esquerda Mas se nós nos vermos de novo Você vai me chamar de companheira de tripulação é isso? É a Vivi essa? Gente eu tô tomando spoiler do anime Eu tô no começo da saga da Labaster Eles tentando ajudar a Vivi Eu tô tomando spoiler Vou separar isso aqui pra mim também né Tá? Pô miss valentine tá bonita né Pô maniíssima essa miss valentine cara Ó Tamo lá hein Metade das metade Da metade A metade da primeira metade da box Já foi Gente eu amo Eu amo fazer um box Eu espero que vocês curtam também Eu ainda não tenho todo o hype que eu tenho É obviamente com o Magic Porque pô no Magic eu conheço muito mais as cartinhas né Mas eu prometo pra vocês que em breve Eu vou ficar num hype muito grande Eu só queria abrir uma cartinha muito maneira aqui nessa box Só umazinha E lembrando gente Se vocês curtem unboxing Querem ver mais unboxings de One Piece aqui no canal Gente deixa o like Deixa um comentário Lembrando que Sem likes eu solto o segundo unboxing aí Pra vocês Da OP04 Beleza? Vamos ver então Se vocês conseguem bater esses 100 likes rapidinho Pra gente soltar o quanto antes Ó o Zopzão Bolado Page One Temos o Treball Gente Que maluco esquisito Treball É assim que fala Será? Enfim não conheço E Calma 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 Thiago Calma Thiago Esse não é o mais Esse não é o mais brabo de todos meu amigo Mas ó A versão dele Mangá né Que é essa mesma versão Só que com fundo de mangá Tá 3.799 Essa versão sem ser mangá Meu Deus Calma 479 reais Meus amigos Sabe onde vocês vão poder adquirir? Lá no site da Epic Esse cara aqui O Sábio Nossa cara Que coisa linda Gente Tem uma textura Gente Cara É sério Tem uma textura Carta Tem uma textura É surreal Isso aqui é surreal Isso aqui Cara Bandai Acertou em cheio Surreal a qualidade das cartas Olha isso Que coisa linda Sério mano Eu nem sei Se isso joga Não vou separar aqui Calma aí Thiago Vou separar isso aqui Vamos separar Essa brincadeira aqui Olha Tava falando aí né Que enfim Não conhecia muitas cartinhas e tal Não sei se ia ficar tão empolgado E abre uma carta de Quase 500 reais Uma cartinha É Deu pra empolgar Deu pra hypar Vamos ver se a gente consegue Abrir mais além dessa Cara Que irado Deixa nos comentários O que vocês estão achando Feedback Crítica Sugestão de conteúdo Que vocês querem ver aqui De One Piece no canal Em breve Teremos gameplay Uma gameplay Básica Ah A Apes Gente ó Vou falar um negócio pra vocês Falaram que Que a saga da Apes Ali Dos dragões lendários Logo no comecinho ali Logo depois da Saga da Nami Se eu não me engano Acho que talvez um pouquinho Depois da saga da Nami É Cara Disseram ali Que é Filler Tá É Filler Mas ó Vale a pena assistir Vale a pena não pular A Apes é Uma querida Maravilhosa Adorei essa personagem E é isso Não quero saber se é Filler Baby Five Ness Palm Cannon Ou Charlotte Amanda Acho que a gente já abriu essa né Esse aqui que a gente abriu o que É uma super rara É uma super rara com estrela Gente É uma super rara com estrela Aquele Aquele sabo que eu abri Depois eu vou mostrar com vocês aqui Mas tão pequenininho Que não dá nem pra perceber Será que a gente abre mais uma Não Mais uma rara apenas Bartolomeu Uma carta normalzinha É o fundo de anime Isso aqui Acho que não né Acho que isso aqui é o fundo normal né Acho que não é fundo de anime não Enfim Depois eu vou dar uma olhadinha Pra ver se eu deixei passar alguma coisa Mas se eu deixar passar alguma coisa Vocês me avisem aí no Me avisem nos comentários tá E obviamente gente Pedindo também Aproveitando aqui essa Esse momento difícil de Abertura de Buster É Aproveitando também Pedir pra vocês deixarem Aquela sua inscrição Gente Se inscreve no canal Não custa nada tá Vocês não pagam nada Pra se inscrever no canal E vocês me ajudam muito Tô com o grande Objetivo De até o final do ano Até o final de dezembro aí Desse ano 2023 Bater 20 mil inscritos No canal Já pensou? Cara Ia ficar muito 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 feliz Na moral Muito feliz Vambora hein Vambora que eu quero ver Ué Ué Gente ó Aqui me pegou Um negócio aqui hein Nefeltari Vivi Vivi né Azul E vermelho Cinco de vida Alguém me falou Hoje lá na Epic Que as cartas Que são duas cores São quatro de vida Caraca Essa carta é ruim Ah Esse líder Não pode atacar Beleza Já temos um drawback aí É No seu Na sua fase principal Uma vez por turno Você pode pagar Dois dons Compre uma carta E até um dos seus personagens Ganha rush Cara achei interessante Essa carta hein Será que tem deck Pra ela? Aqueles deck Cara Nossa Ai cara Que coisa maravilhosa Temos ult Ult Foyl aí E E E E E Ah Cavendish Raro Bonito essa carta também Ó Cavendish Boladão Beleza Duas Super raras Por enquanto Ó Tamo quase acabando A primeira metade Duas super raras Na primeira metade Né É E Um Um dom Um dom Especial Foyl aí Nessa primeira metade Beleza Vamos ver se a gente consegue Abrir mais Pô se eu abrir mais uma Um ou duas super raras Eu ia ficar muito feliz Cara Oimo Oimo Ikashi Ó O nosso Daddy Daddy De novo Playgrounds Ideal Gunmodok Jack Era Outro Don Quixote Don Flamingo Já abriu um dele Né Temos aqui O Mr. Five Mr. Five Nossa Esse cara é tão chato Mano Fica atacando meleca Nos outros Que bagulho Nada a ver Agora hein Agora hein Agora hein Eu sei que tem um Zoro Do OP Acho que 0.1 ou 0.2 Que é muito caro Que era muito caro Tava 200 reais Né E aí Eu não sei se isso é reprint Acho que não Né Quando você joga ele Você pode Dar até Um dos personagens oponentes Menos 2 mil de poder Durante esse turno Custo 5, 6 mil Caraca mano Tô tentando entender Essa arte aqui do Zoro Família Mas a Me parece Pô Bem bonito Né Mas é muito escuro O fundo é muito escuro Então não dá pra Não dá pra entender bem O que tá acontecendo Não sei Será que essa carta é boa? Ela é só rara Não é super rara Não está aparecendo aqui Nas minhas primeiras cartas Aqui É Das mais caras Né O O Zoro O Zoro É uma das cartas Que deu o que falar Né Nas primeiras coleções É uma carta Que jogava Jogava ou joga Muito ainda Né Banana Gator Beleza Beleza One Piece Beleza É Jogava ou joga Muito aí No deck vermelho Nos decks vermelhos E aí chegou a bater Duzentos Cara Mr. Thirteen E Miss Friday Esses dois bichos São muito engraçados Quando Não vou dar spoiler É Não sei se eu posso Falar Eu tô no começo Do anime Mas Tem muita gente aí Que não vê o anime Tá começando a ver Agora também Posso falar O que acontece Gun Gun Red Rock Foil E E E Kinemon Kinemon Que mané Kinemon Bicho feio Parece até do Do Attack on Titan Né Sei lá Enfim Nem sei Esse cara é bom A última Último booster Da metade Último booster Da metade Vamos lá Esse é outro motivo De eu não abrir As duas boxes Hoje Tá É porque Cara Por mais que eu queira Muito abrir Essas duas boxes Logo Eu gosto de apreciar O unboxing Não sei se vocês São assim também Não sei se vocês gostam Né Eu vou passando As primeiras cartas Obviamente Mais rápido Mas assim Quando chega Nas incomuns Assim Nas raras Eu gosto Passar mais devagar nordazinha Gosta de apreciar Né É legal Eu adoro Adoro unboxing Espero que vocês Fiquem tão animados Quanto eu Ó Ó Vamos lá Em comum Em Ó Primeira rara Trainobastardo Um evento E E Outro No Azuro Eu consigo Vou Já vou Pra galera Que tá chegando agora Me assistindo Abrir Esses pacotinhos Maravilhosos De One Piece Já vou dar a dica. Se eu abro uma carta muitas vezes, é porque a carta provavelmente não é boa. Eu acho que se eu abrir dois ouros nessa box é porque provavelmente esses ouros não é bom. Se fosse bom, não teria aberto nenhum, teria aberto no máximo um, tá? É isso. É isso que acontece. Porque, cara, eu sou incrível. É isso, sou incrível. Mas vamos lá. Vamos continuar. Bastante carta que já saiu aqui, ó. Mais uma. Apis, Tonayazu, Nefeltari, é o pai dela? Deve ser o pai da Nefeltari Vivi, né? Monkey Diluff de 8, rapaz. Banish. 8 de custo 9 mil de poder. Ele tem Banish. Bravo. Queen. Agora, nossa primeira rara é Colorstrap. Barakworks. Cara, essa menina é chata também, hein? E... Esse aqui com certeza é ruim. Outro Kinemon. Será que ele tá jogando em algum deck esse Kinemon aqui? Deixa eu dar uma olhada rapidinho pra ver se eu já passei alguma coisa. Pô, não abri nenhuma Yamato. Podia abrir uma Yamato, hein? Podia abrir um Crocodile. Acho que Crocodile a gente abriu, né? O Mr. Five aqui tá 150 reais, mas o Full Art, né? Esse que a gente abriu, não. Don Quixote do Flamingo. O Foil tá 149. É, é. Tamo... Tamo mais ou menos ainda. Tamo mais ou menos. Eita! O Capone Gang... Gang Beige que a gente abriu tá 25 reais. Tá bom. Tá bom. Tem o Trebol aqui que a gente abriu também. Tá valendo 8. Pô, tô vendo que tem umas cartinhas valendo uns... uns... de 10 a 20 reais que a gente já abriu aqui, hein? Abrimos bastante coisinha aqui de 10 e 20 reais, hein? Ó. Beleza. Tava achando que tava abrindo só coisa meio... pra baixo? Não, pô. É de 10 e 10, 20 em 20 que a gente paga o... que apaga a box, né? Então vamos lá. Mais uma, hein? Carmel. Eu ia falar camelo, mano. Outro Daddy Daddy. Black Mariah. Stussy. Don Quixote Family. Ó, a família Don Quixote. Ideal. Playgrounds. Diablo Jambo. Caralho, irmão. Esse é o Luffy? Gente. Caralho. Tô tomando spoiler aqui, mano. O Luffy tá sendo jambrolhado aqui. Baby Five. Iceberg. Igaram. Igaram. Belo Igaram. Ó, ó, ó. Igaram. E, e, e... Kirush. Kairos. Se esse personagem for ser nocautado, você pode virar seu líder ou uma corrida colision instead. On play, se o seu líder for Rebecca, você dá nocaut em até um dos seus personagens oponentes com custo 1 ou menos. E aí você trash uma carta do topo do seu deck. Interessante. Me parece interessante. Custo 3, 5 mil? Me parece interessante. Acho que essa carta tem cara, tem cara de que joga nos decks, nos decks aí, é, pretos, né? Da cor preta. É isso. Mas, ok. Então, mas... Pô, eu tô achando... Cara, vou ser muito sério com vocês, tá? Estou achando muito ruim o rate, né? De, de dons especiais, cara. Pô, veio um só até agora da box. Provavelmente só vai vir esse, sabe? E, poxa, tudo bem. Eu entendo que o dom é uma coisinha básica ali do jogo, mas, cara, vocês têm que fazer alguma coisa pra galera que gosta de jogar, né? É, é, é... Que gosta de jogar pimp, pô. Que gosta de jogar com as coisas bonitas. Brilhantes. Né? Diferenciadas. Queen, olha. Uma líder diferente. Amarelo e azul. Ó. Amarelo e azul, 4 de vida, né? Como me falaram. Mas aquela outra lá, a Vivi não podia atacar. Então, talvez isso é um drawback que faça ela ter 5 de vida. Who's Who? Who's Who e... Diamante. Beleza. É um 5 mil blocker. No final do seu turno, se você tiver dois ou mais dons ativos, você torna esse cara ativo. Caraca, bom isso, hein? Bom isso, hein? Pô, maneiríssimo. Maneirinho. Caraca. Ele é Don Quixote Pirates. Eu gostei muito da cor verde, tá? Gostei muito da cor verde. Não sei se é uma cor que é... Muito forte aí pra quem tá começando a jogar. Montar um deck legal. Inclusive, se alguém tiver mais noção do que eu aí de... De... De construído, né? De metagame. Deixem nos comentários pra eu saber. Porque eu gostei muito da cor verde. Queria ver se eu montava um deckzinho verde. Ou melhorava o meu... O meu de kid, né? O meu deck do kid. Eu ia falar besteira aqui agora. Ainda bem que eu pensei duas vezes. Lembrei que eu tô gravando. É... Ó o Frank. Beleza, Frank. Raro. Um Frank raro. E... E... Opa! 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 Sabo! Calma. É outro? Gente, outro sabo? É outro sabo? Só que diferente agora. Ah, esse não é Fuarte, eu acho. Esse é o normal. Mas ele é super raro. É que esse é super raro com estrelinha. Esse é super raro sem estrelinha. Esse é o Fuarte. E esse é o normal. Ele parece que ele é Fuarte porque ele é um frame break, né? Ele quebra o frame. Mas ele não é completamente Fuarte. Esse aqui tá valendo quanto? Deixa eu ver aqui. Esse outro que eu... O primeiro que eu abri é 479. Esse segundo, ó... Pra termos de comparação, né? Cadê? Ah... Ih, rapaz. Não tem? Pô, aí me quebra, né? Nossa. Aqueles ouro que eu abri tá 2,90, rapaziada. 2,90. É, não achei o sabo aqui não, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sabo. Aquela Vivi que a gente abriu 3,99. O Don Quixote também, 3,99. Gente, não tem o sabo. O sabo não lava o pé. Achei o sabo. Tem sim. 139! Caraca, rapaziada. Olha. 140 mais... 480? É isso? 480. 140 mais 480. Olha aí. Mais de 500 reais só nessas duas cartinhas. Acho que mais de 600, né? Só nessas duas cartinhas aqui, hein? Ó, que beleza, cara. Que beleza. Não sei o quão playable é esse sabo, né? Me digam aí. Me digam aí nos comentários quão playable é esse sabo. Mas já abri dois aí. Então aí, ó. Falei que queria abrir mais duas super raras. Queria que fosse outros, né? Não queria abrir o mesmo personagem de novo. Gostaria de abrir outros personagens, né? Mas tá bom, tá bom. Fizemos a boa. Tamo aí chegando na metade da segunda metade. Ou seja, no último quarto aí de cartas da nossa box. E, cara, olha. Eu... Levando em consideração só as cartas mais caras, eu acho que essa box já foi um sucesso. O que vocês acharam? Uh! Ah, não. Achei que fosse foio, pô. Deu uma... Deu um brilho aqui. Ah, olha aqui, ó. Eu acho que é o padrão, hein, rapaziada? Azul e preto. Rebeca. Cinco de vida. Ela não pode atacar. Uma vez no turno, você ativa na sua main. Você paga um. E se você tiver seis ou menos cartas na sua mão, olha duas cartas no topo do seu deck. Revela uma desrosa. E... E coloca na sua mão. E depois trash o resto. Trash no resto. Entendi. Ah, deck de desrosa deve ser bom, né? O que vocês acharam? Achei assim, ó. Um pouquinho indecente esse look, né? Acho que podia, né? Tipo, um jogo que é de seis ou mais. Achei um pouquinho indecente, ó. Dona Bandai. Dona Bandai. Achei indecente. Aqui temos o Chaka. Cabelo em chanel, bonito. Na régua. E... Um... Trueno Bastardo. É um evento raro. É isso. Foio. Pô, duas cartinhas foio por... Por... Por booster. Eu achei muito maneiro. Será que essa é a diferença? Agora eu não tô lembrando se eu abri alguns boosters aí essa semana pra botar lá no Instagram. Inclusive, se você quiser ver nosso... Uma abertura de booster do OP01 e OP02, vou colocar durante essas próximas semanas no meu Instagram. O link tá na descrição aí, beleza? Me segue lá pra vocês não perderem. Agora eu não lembro se eram duas também foio nos últimos... Nos primeiros boosters ou se eles mudaram isso aqui agora. Mas é legal. Tô gostando. Duas foios por booster. Duas raras por booster. Acho muito bom. Ó, primeira rara aí. Cenor Pink. Cenor Pink. Cuequinha de estrela, isso. Cenor Pink. Será que é Senhor Pink? Cenor Pink. E... Who's Who? É isso. Mais um Who's Who raro aí, ó. Bonito. Será que a gente abre mais uma super rara? Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Super rarinha, vai? Pra dar uma moralzinha pra esse primeiro unboxing aqui de One Piece no Diário Plane na Alta ser incrível. Aquele unboxing mais absurdo de todos. Songe Pound. Cara, o Sanji é o meu personagem favorito do One Piece, cara. Por enquanto. Por enquanto. Qual que é o personagem de vocês aí? Até o episódio 100, qual que é o personagem favorito de vocês? O meu favorito até o episódio 100 é o Sanji. Olha. Olha. Pô, Miss All Sunday. Bonito. Cara, olha que carta, cara. Que carta linda. Olha isso. Olha isso. Pelo amor de Deus. Miss All Sunday. É isso. Inclusive, eu comeria um Sunday agora, porra. Tá um calor. Comeria fácil um Sunday. Sundezinho. Vivi. Caraca, a Vivi. A Vivi, aquela que a gente abriu aqui, é líder. Vermelho e azul. Full art. Tá. R$ 750,00. É por isso que eu falo, tá vendo? A Vivi normal, mano, você vai pagar aí R$ 4,00. Beleza. R$ 4,00. Só que se você abre a Full Art, Foil, você vai ter R$ 750,00 em uma carta. Difícil a vida de quem quer jogar Pimp, ó. Mais uma Queen. Já tinha aberto ela. Charlotte Amandie. Mais uma também. Já tinha aberto. O Chaka. E, 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 e... Oh, mais um donzinho da Vivi, né? Eu acho que é Vivi, né? Pô, não é possível. Mais um dom, ó. Pô, é isso. Beleza. Acho que não vamos abrir mais do que isso. Acho que é isso mesmo. Dois, dois dons por box. Dois dons por box. Eu acho pouco, gente. Eu acho pouco. Eu acho que podia vir mais. Ah, Thiago, mas é Foil, é... Pô, é anime, é mangá, bababá. Pô, mano. Eu acho que podia vir mais, cara. O que vocês acham? Deixei nos comentários, rapaziada. Se vocês concordam comigo. Ou acho que eu tô viajando. Acho que devia vir nenhum. E aí, cada carta dela devia valer R$ 200 mil. Não, eu acho que não, cara. Acho que a gente podia... A gente tem que poder jogar nosso joguinho, né? Com as cartas brilhando. Ó o Eric. Ó o Crocodile. Crocodile. Acho que esse a gente não tinha aberto ainda, não. Esse daqui... Esse Crocodile aqui, nessa versão, não tá caro. Não tá caro. Mas, né? Tem uma versãozinha aqui dele que eu acho que tá mais de R$ 200. É isso. Vamos pra próxima aí. Rebecca. Rebecca também aqui, ó. Foil. E... E... Trebol. É isso. Trebolzão. O Trebol, ele... Ele tá vinte e poucos, eu acho, né? A gente abriu, acho que dois ou três do Trebol. Faltam três, hein? Três. Três boosterzinhos pra acabar esse unboxing. Ai, cara. Como eu gosto de fazer unboxing. Unboxing de One Piece, mano. Nossa, cara. Eu... Eu vou ser muito honesto, cara. Eu queria muito que esse jogo fosse mais barato aqui no Brasil. Pô, se esse jogo fosse mais barato aqui, cara. Eu ia... Pô, eu ia fazer muito unboxing. Eu ia comprar muita... Muita box desse jogo pra fazer unboxing, cara. Mas, infelizmente... Infelizmente. Ó, ó, ó. King. Será que vem mais uma super rara? Monkey... Que isso, gente? Monkey de Luffy tá... Tá... O que que tá acontecendo? Todo inflado. Não é... Não é... Não é um Monkey de Luffy full art, tá? Então... Ó, o Crocodile aqui. 569 full art. É isso. Se não for full art, gente. Não vale muita coisa. Essa é a grande verdade. Se não for full art, não vale muita coisa. Porém, contudo, todavia. Entretanto, esse Monkey de Luffy aqui está 79 reais. E ele é super raro. 79 reais. E ele é super raro. Gente! Calma, 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 calma. Calma aí, que eu... Que eu dei um mole aqui. Eu dei um mole aqui, rapaziada. Eu dei um mole aqui. Meu Deus. Meu Deus, eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Não, cara. Pelo amor de Deus. Eu perdi ela. Meus amigos. Essa Miss All Sunday está 74 reais. Tá um do lado do outro. Tá um do lado do outro. É isso. Monkey... Ela é super rara também. Nossa. Nossa, do nada a gente abriu um monte de super rara. Do nada. Ó. Monkey de Luffy, 79 reais. E Miss All Sunday, 75. 80 e 75, né? As duas super raras. Então, ó. Temos uma, duas, três, quatro super raras. Tá? E uma super rara estrelinha. Estrelinha. É isso. Vou chamar de super rara estrelinha. Caraca. Beleza. Pô. Não. Caraca. Acho que deu bom demais essa box. Pô, cara. Só nessas cartas aqui, deve estar dando quase mil reais, pô. Né? Quase mil reais. Só nessas cinco cartas aqui. É isso. Vamos lá. Rabian. Penúltimo booster, hein? Chopper. Epawn. Playgrounds. E Okozuma. Barrier. Sasaki. Toko. Lauje. Primeira vez que saiu essa carta. Não tinha saído essa carta. Cara, que bicho bizarro, mano. Que coisa bizarra. Kinemon e... Meu... Car... Moleque. Calma aí. Moleque. Gente. SS. SS. O que que é isso? 119 reais só essa carta? 119 só? Que que é isso, One Piece? Que que é isso, Bandai? Essa é a carta mais linda. Essa é a carta mais linda que eu já vi de One Piece, cara. Caraca, dá vontade de montar um deck só pra... Só pra ver com essa carta. Tem uma outra versão dela, Fuarte, que tá 299. Essa daqui tá 120. Cara, que isso? Que isso, cara. Ela é muito linda essa carta. Olha isso. Mano, eu nem preciso mexer muito pra... Olha o brilho dessa carta. Velho. Cara, surreal. 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 Pô, surreal. Surreal. Cara, ela é texturizada. Cara, eu não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Ó. Gente, eu tô... Eu tô... Sério, eu tô... Genuinamente empolgado. Olha aqui, ó. Olha esse foil aqui, tá vendo? Que ele brilha diferente. Porque é texturizado aqui. Nossa, queria muito que vocês conseguissem ver. Ver perfeitamente. Mas ela não vai pegar muito foco aqui perto da câmera, mano. Cara, que coisa linda. Pô, que coisa linda, mano. Sério. É isso. Nossa. Nossa, deu bom demais. Deu bom demais esse unboxing, cara. Deu bom demais. Meu Deus. Surreal. 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 Eu não sei nem qual vai ser a capa desse unboxing. Eu preciso botar uma capa muito chamativa, né? Meu Deus. Mais de mil reais em apenas cinco cartas. Seis cartas. É. Último boost. Aqui, gente. Já não espero mais nada, tá? Aqui, acho que a gente já abriu tudo de melhor. Tudo que podia ter aberto. Os melhores cartas. Tá no mizinho. Senhor, tá no mizinho. Tudo que a gente podia ter aberto. A gente já abriu. E é isso. É só terminar aqui. Mr. Five. Foio, né? E por último aqui, um Kaido. Gente. Super raro. Um Kaido super raro. Que tá setenta e nove reais. Mano, que isso? Que isso, cara? Eu tô achando que... Eu tô até com medo de ter deixado passar alguma coisa super rara. Talvez eu tenha até deixado passar. Gente, vamos lá. Encabeçando a lista aqui de cartas absurdamente maravilhosas, temos o nosso SABO 479. 480. 480. Vamos lá. Vou abrir a calculadora aqui. Calculadora. 480. Beleza? 480. Mais, né? O... Esse menino aqui que a gente acabou de abrir, né? Ele está no seu valor... Ah, não. Pera. Tem outro SABO aqui. Dois SABO. SABO não lava o pé. 140 esse aqui, tá? Mais 140. E 40 mais esse SABO. Aí esse CAIDO aqui está 79. Esse CAIDO. Então é 79. 79 não, né? 79 e 99 é 80, pô. 80. Beleza. Aí a gente vai ter a... Nefal... Ne... Cara, eu não consigo falar o nome dessa menina. Sabe por quê? Eu toda vez que eu leio, eu leio Nefertiti. Sei lá se é um problema só meu, se mais alguém tem esse problema. Nefeltari? Pô, Nefeltari não existe. Nefertiti é isso. Vivi Nefertiti é isso. 120. Achei barato, hein? Achei barato, hein? Acho que essa carta não devia ser só esse preço não, tá? Esse PEL aqui eu botei, ele é super raro, mas eu não vi o preço dele. Ah, vi sim. 40, isso. 40, beleza. Outro super raro. Esse tá 40. Mais a querida Miss All Sunday. 75, Miss All Sunday. Linda também, né? 75 mais o Malky D Luffy Preto. Custo 7,7 mil. 80, 80. Dando um total de 1.015... Nem contei os dons, hein? Nem contei os dons. 1.015 reais em 7 cartas. 1.015 reais em 7 cartas. Sendo que duas delas aqui... Cara, essa aqui é uma super rara estrela, né? E essa aqui é um SS... Deve ser um Special Edition... Whatever. Deve ser isso. É isso. É isso, gente. Gente, olha, não sei o que dizer, mas eu acho que é isso. Minha primeira box de One Piece que eu abro, eu acho que deu muito bom. Não sei se isso é normal. Não sei se deveria ter sido melhor. Ih, não, Tiago. Abriu muito mal. Isso aí você tinha que ter aberto uns três... Três sabos. Enfim. Não sei. Então deixa nos comentários aí pra eu saber se foi uma box boa ou não. E deixa o like se você curtiu esse conteúdo, se você quer ver mais unboxing, né? Não esquece, tem mais uma box aqui pra gente trazer pra vocês. Então, sem likezinhos, eu já jogo o segundo unboxing pra vocês. E se inscreve aí no canal pra não perder os próximos vídeos aí de One Piece. Isso aí me motiva, me ajuda muito a querer trazer cada vez mais conteúdo de One Piece. Beleza? Então é isso. Obrigadão por terem assistido esse vídeo até o final. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E até a próxima. Valeu!